A Prefeitura de Goiânia realiza Blitz Empatia no Trânsito. Vamos saber com a Patrícia Piaça? Ou, Pathy, essa Blitz está acontecendo agora pela manhã? Conta pra gente, onde é que você está? Começou nesse momento, viu, Manu? Aqui no cruzamento da T63 com a T4, no setor Buenos. A gente está caminhando aqui pela avenida, distribuindo flores aos motoristas e levando orientações. A gente está no mês, no Maio Amarelo, que é o mês de conscientização no trânsito. E quem vai conversar com a gente sobre essa ação e todas as ações que foram realizadas no decorrer do mês é aqui o Rodrigo Mota, que é diretor de trânsito. Rodrigo, bom dia pro senhor. Conta pra gente como que foi esse mês de conscientização do Maio Amarelo, que balanço que o senhor faz. E hoje, especificamente, o que está acontecendo aqui na T63 com a T4. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Então, hoje nós estamos finalizando a última ação proposta para a nossa secretaria do mês Maio Amarelo. Então, abordamos quatro temas para cada semana e o último tema a gente está falando sobre exatamente a empatia no trânsito, que remete ao tema do Maio Amarelo desse ano, que é a paz no trânsito começa por você. A gente está precisando de muita paz, né? Infelizmente, todos os dias a gente vê flagrantes mesmo de responsabilidade, de falta de paciência no trânsito. Está sendo levada essa palavra para as pessoas também? Então, esse é o principal objetivo nosso, né? Levar essa palavra à empatia. Porque se cada um fizer a sua parte, nós teremos como um todo um resultado muito positivo, não somente no trânsito, né? Mas na nossa vida do dia a dia também. A flor que está sendo distribuída hoje para os motoristas é para simbolizar isso? Isso. A flor, nós escolhemos a flor branca, né? Que remete à paz. E, consequentemente, né? Encerramos aí o mês de Maio Amarelo, a campanha do Maio Amarelo, de forma bastante positiva e com sucesso. Durante todo o mês, várias ações foram realizadas? Sim, durante todo o mês, nós realizamos várias ações, né? Cada semana, a gente abordou um tema diferente, né? A primeira semana, nós abordamos a questão do excesso de velocidade no trânsito. A segunda, a direção em bebida alcoólica. A terceira, a questão do uso do celular, focando principalmente na questão do motociclista e no pedestre. E a quarta semana, a palavra empatia, que remete novamente ao nosso tema do 2024. O senhor que está diariamente nas ruas aqui da capital Goiânia, tem um motorista esquentadinho? O senhor tem percebido essa falta de paciência no motorista? Sim, a gente observa, sim, que a gente tem tido aí uma falta de paciência de todos, né? Devido ao nosso dia a dia, um monte de problemas, mas, enfim, isso não é motivo para que a gente trate o próximo com falta de respeito. Então, por isso, fica o nosso alerta e, novamente, a gente remete à palavra bonita, né? Que a gente gosta muito de falar sobre a empatia no trânsito. Muito obrigada pelas informações. Manu, a gente pede paciência, né? Um pouquinho do tempo que a gente está aqui na T-M3, que eu tenho quatro, a gente já viu gente buzinando, gente cortando pela direita, quem paciência saiu igual doido por aqui. Pensa, gente, que todo mundo tem seus problemas, como o Rodrigo falou aqui, né? No outro volante pode ter alguém ali com criança, levando criança, levando idoso, que tem que ter mais cuidado. Então, não vai ter aquela mesma agilidade que você tem. Cada um precisa fazer a sua parte, né? Cada um sabe o que tem que fazer. A gente sempre fala isso aqui, né, Manu? No trânsito, praticamente todo mundo sabe as leis, sabe o que tem que ser feito, sabe que tem que ter educação. O problema é colocar em prática. Tem que colocar em prática, gente. Por isso que essa campanha, ela é bastante importante. Os agentes estão ali distribuindo flores para os motoristas, justamente nesse sentido de levar paz, né? Para, pensa antes ali de agredir o próximo, de dar aquela acelerada bruta, de xingar o outro. Todo mundo tem aquele dia ruim, e a gente precisa ter paciência e empatia com o próximo, Manu. Exatamente. A gente tem que pensar nisso, Pathy. É igual o que você falou, e a gente sempre diz isso aqui. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Todo mundo sabe como que a gente tem que agir no trânsito. Você sabe que não pode furar o sinal vermelho, você sabe que não pode andar pela linha de ônibus, você sabe que não pode ultrapassar o limite de velocidade, você sabe que não pode fechar o motorista por aí, né, e derrubar o motociclista por aí, que você tem que respeitar o ciclista, mas as pessoas, às vezes, pela pressa, por achar que o seu tempo é mais importante, por estarem num dia ruim, acabam levando para o trânsito uma carga muito pesada, aquele tal daquele famoso lixo que as pessoas carregam, né, e aí acabam fazendo aquilo que não deve ser feito. Acaba resultando, por exemplo, isso aí que a gente está vendo, ó, briga, morte no trânsito por causa de brigas, infelizmente. Se você pensar, nossa, é só um trânsito, vai ser só um atraso, está tudo certo, a outra pessoa também está com pressa, eu preciso respeitar o espaço da outra, as coisas fluem melhor. O duro é as pessoas conseguirem pensar isso, né, gente? Porque a gente tende a ser egoísta, mas a gente tem que ter empatia acima de tudo. Obrigada, Pathy, pelas informações aqui pra gente.